Hoje nós vamos instalar uma bomba aqui porque a Sabesp está atirando a pressão e no meio do vídeo tem uma surpresa, acompanha aí. Aqui ó, uma bomba periférica de meio cavalo, tá? O baixinho vai me ajudar hoje. Vamos colocar ela aqui ó, aqui é a sucção, então o cano do relógio entra aqui e aqui vai pra caixa d'água. Vamos colocar nessa posição aqui ó, tá? Alguns trechos do vídeo eu deixei o som original porque vocês vão ter que ver o teste que eu vou fazer. Aqui a gente tem que converter a rosca da bomba em cola, então a gente usa esse adaptador, uma ponta é rosca e a outra é cola. O lado da cola a gente tem que lixar pra melhorar a aderência na hora da soldagem. E aqui essa conexão tem que ficar bem firme porque a bomba é de ferro, então com o tempo ela vai enferrujando e vai afrouxando. Então a gente taca a teflon e aperta a bacana. Então aqui, aqui vai pra caixa d'água. E agora vamos pôr a boia eletrônica porque essa boia aqui vai ligar e desligar a bomba, tá? De acordo com o nível aqui da caixa. Qual que é o esquema de ligação dessa boia? Mas tem um erro aqui no fabricante ó, o que a gente tem aqui ó, é verde, preto e primeiro. E essa boia ela pode ser usada de duas formas. Ou pra acionamento quando ela enche ou quando ela esvazia, tá? Então no caso aqui eu quero que ela desligue quando enche, tá? Então de acordo com a instrução aqui eu tenho que usar o fio azul e preto e isolar o marrom. Mas não tem fio marrom aqui, também não tem azul. Então nós vamos ter que pegar o multímetro lá pra fazer os testes e ver qual que é o contato normal fechado e qual o contato normal aberto. A gente já sabe que o preto é o comum porque é o que tá na embalagem, então vamos colocar o preto já. A escala de teste ó, é essa daqui, tá? Continuidade, quando uma ponta e passa na outra, ele demite um som, tá vendo? Então deixando essa escala, vamos já pegar o cabo preto ó e colocar um em borde. E agora vamos escolher qualquer um deles. Ó, não apitou, então quer dizer que a chave tá aberta. Aqui apitou, então quer dizer que a chave tá fechada. Então o que nós vamos isolar é o vermelho. Porque a boia já tá na posição fechada, então eu queria que a bomba estivesse desligada, então não pode ter continuidade. Então agora vamos deixar nessa posição. E baixinho, afunda essa boia aí pra gente. Ó, afundou, tá apitando. Então em teoria vai ligar a bomba, tá? Então é o fio verde que nós vamos usar. A boia tá aqui, o baixinho abriu o registro lá embaixo, ó. A Sabesp tá enchendo ainda, tá? Mas a bomba tá desligada, por quê? Ela vai travar nesse nível, a bomba. Mas a Sabesp consegue ainda encher. E a gente teve problema em outra loja, da bomba desligar e o nível continuar subindo. Então vamos manter essa boia aqui, tá? Ela vai encher até aqui e vai travar. Tá? E aqui vamos fazer o teste da bomba, ó. A boia vai baixando, o nível da caixa vai baixando. Baixou, ó. Ligou a bomba. E ó a pressão que tem agora. Tá? Então tá enchendo. O nível da caixa vai subindo. Travou. Só a Sabesp e a bomba desligou. Tchau.